Qual a relação entre linguagem e poesia? Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para responder essa pergunta é diferenciar poesia de poema. Existem diversos vídeos pelo YouTube, diversos sites que escrevem sobre isso e eu não quero me alongar muito. Eu vou usar aqui um conceito do Otávio Paz. Ele diz que o poético é a poesia em estado amorfo e o poema é uma construção, é poesia erguida. Portanto, a poesia vive num estado amorfo, o poético é amorfo. Ele pode estar num pôr do sol, pode estar numa pintura, numa fotografia. Já o poema, o poema, segundo ele, abre aspas, é um organismo verbal que contém, suscita ou emite poesia. Forma e substância são a mesma coisa. Ou seja, não é porque um trecho está escrito com rimas, com ritmo, com métrica, em formato de soneto, que ele realmente é um poema. Para que ele seja um poema, ele precisa conter, suscitar ou emitir poesia. Bom, mas se o poema é feito de palavras que vêm da linguagem, a linguagem deve ter, sim, algum papel para alcançar essa poesia que o poema emite. De alguma maneira, a linguagem tem algum papel. E para chegar nela, eu quero reviver aqui alguns ensinamentos de Ferdinand Sussi, que foi o pai da linguística e também do estruturalismo. Ele diz que a língua que a gente fala é feita num conjunto de signos convencionados. Ou seja, quando eu falo árvore, as pessoas precisam saber o que o som árvore quer dizer. Caso contrário, eu não tenho uma língua porque eu não consigo me comunicar. Então, a gente tem alguma coisa que a gente quer dizer. No nosso caso, a gente quer dizer o conceito de árvore. Então, a gente usa o som árvore. Mas no inglês, por exemplo, se eu quisesse comunicar o mesmo conceito, eu comunicaria através do som tree. Portanto, o som pode variar e também, às vezes, o mesmo som pode ter conceitos diferentes. E essa é uma coisa chamada arbitrariedade. É uma característica da língua. Os signos são arbitrários. Por quê? Porque o som e o conceito a que ela se refere podem variar. O som que eu imito, ou a palavra que eu uso, é chamada de imagem acústica. E também é chamada, que por sua vez, passa a ser o significante. Ou seja, o significante é a palavra escrita, a palavra falada. E o significado é o que essa palavra escrita ou a palavra dita quer dizer. Outro fator interessante é que, à medida que a gente adiciona novas palavras, ou seja, árvore e árvore frutífera, eu acabo passando dois conceitos, mas eu também acabo restringindo o que eu quero dizer. Quando eu falo somente árvore, eu estou falando várias árvores. Quando eu falo árvores frutíferas, eu estou diminuindo a quantidade de coisas a que eu me refiro. Isso faz com que, por exemplo, a prosa tenha uma sensação de aprisionamento, de prisão do estado natural da linguagem. Por quê? Porque a prosa é uma palavra seguida da outra, ou seja, existe uma linearidade, que é um outro aspecto, além da arbitrariedade, é a linearidade, que diminui a, vamos dizer assim, a gama de possibilidades que uma palavra dita. Então, se eu falo apenas árvore, eu estou falando de milhões de espécies. Se eu estou falando árvore frutíferas, eu diminuo esse número. E a prosa, ela vai ser, nesse sentido, tentar passar uma ideia o mais afinado possível com aquilo que se tem de conceito. Ao passo que o poema faz o contrário. Se lembra que a gente já falou nisso em um dos vídeos, chamado Poesia Condensação? Então, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês darem uma olhada. É uma ideia muito parecida. Aqui ele era do poeta Ezra Rapao. Então, o Otávio Paz, ele diz o seguinte, Ou seja, se a palavra tem diversas possibilidades, eu vou lá e diminuo essas possibilidades através da prosa. Por isso que ele diz que vai contra a linguagem. Um vídeo onde a gente fala sobre isso aqui no canal, é o que eu me refiro a desaprender a ser adulto. Ou seja, a gente precisa parar de enxergar pão como sendo só pão. Mas a gente precisa abrir o leque das possibilidades daquela palavra. Então, eu vou dar mais um exemplo. Se eu falo, ela morreu, eu estou falando que alguém morreu, certo? Uma pessoa feminina morreu. Se eu falo, ela morreu atropelada, eu estou dizendo como ela morreu. E estou diminuindo cada vez mais a possibilidade que esse morreu tem. Agora, se eu falo, ela morreu de amores, eu também estou mudando completamente o sentido disso. Ou seja, a adição de palavras vai cada vez modificar mais o significado da palavra morreu. E vai restringir para diminuir a gama dessas possibilidades. Bom, acho que ficou claro que a prosa restringe a gama de possibilidades de uma palavra. Agora, e na poesia? Ou melhor, e nos poemas? Bom, a ideia é que os poemas façam com que a linguagem volte à sua natureza primeira. Que a gente acesse a linguagem de maneira nua e crua. Ó, a linguagem recupera a sua originalidade primeira, mutilada pela redução que a prosa e a fala cotidiana lhe impõem. É por isso que muitos poetas dizem que a matéria-prima do poeta é a palavra. Mas não a palavra objetiva, cebola. Mas sim o conceito de palavra, de signo. Ou seja, o poeta não se utiliza apenas do seu significado único. Ele se utiliza da vasta gama de possibilidades de uma única palavra e também do seu efeito sonoro. Portanto, se o escultor transforma a pedra em escultura, o pintor a cor em quadro, o músico som em música, o poeta transforma a palavra em poema. Para isso, ele precisa esmiuçar, cortar, esquartejar a palavra e se utilizar dessas outras questões que existem, desses outros aspectos da palavra. Não simplesmente a palavra em estado de dicionário, como diz o Drummond naquele poema que nós declamamos aqui. Vou deixar o link aqui. Ou seja, o ato de criação poética é um ato extremamente agressivo com a linguagem. Só que tudo isso gera também um porém. O fato da gente esmiuçar a linguagem requer que o leitor ou o interlocutor, ao receber esse poema, participe. É necessário que ele reconstrua as gamas de possibilidades, que ele reconstrua todos os significados possíveis, todos os sons possíveis. A partir daí, ele consegue chegar num ponto em que é muito parecido, se não igual, ao que o poeta sentiu quando escreveu aquele poema. Logo, o poema se utiliza da linguagem para virar uma ponte. Ele é uma ponte entre o poético do poeta, que o poeta sentiu e o poético que o leitor ou que o ouvinte consegue ter de poesia. Ou seja, a poesia está de um lado, a poesia está do outro e o poema funciona como essa ponte. E essa ponte é feita através da linguagem. Então é essa a relação entre a linguagem e a poesia. Se vocês ficaram com alguma dúvida, querem fazer algum comentário, tem alguma coisa a acrescentar nesse vídeo, ou até uma correção no que eu falei, deixe no comentário aqui embaixo. Se não, por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.